Eita, meu Deus, que susto, que que é isso? Miguel! Já deu tudo, Miguel, o robo quebrou! Eita, Fadinha... Miguelzinho! Tá, Miguelzinho! Cadê o Miguelzinho? Mas também você viu? Ai, meu Deus... Olha o que a Fadinha fez, ó! Ô, minha nossa senhora, você quebrou... Como é que você quebrou? Eu pensei que ela tinha caído por cima do robo. O robo é pobre, tá? A magia é pobre, quebrou muito! Ei, ei, ei! Quebrou bem, meu filho, essa coisa é minha foda, hein? Você botou muita força, Fadinha! Puxo... Fadinha se segura no meio, quebrou bem no meio... Como é que você quebrou no meio aqui? Ô, tristeza! O pau é mole, hein? Aí, Fadinha, já arrumei, ó! Já arrumou? Limpa de novo, Fadinha, vai! Miguel! Ah, sabe o que quebrou? Porque ela segura pra ela passar o pano, pessoal... Ela não pega aqui, né? Ela apõe a outra mão... Eu aponho! E essa madeira é fraca, ela quebrou forte! E acabou... Pega do seu jeito, Fadinha! Aí, como é que ela pega? Aqui, ó! Alô! Meu Deus! Por isso que quebrou! Miguel tem a solução! É, quebrou forte, porque a madeira é fraca demais, né? É... Vamos pegar um pedaço de cana ali... Se preocupa não que a gente não vai perder, né, Miguel? Não, calma aí! Vou buscar um pedaço de cana ali e já vou! Tá! Aí, ó! Rapidinho! Tava até separado! Eu acho que tava te esperando, hein, Fadinha! Olha, Fadinha! Isso aqui foi o que sobrou lá da dica do Henrique! Pra quem não viu... Tá lá no seu canal! Legal! Só olha aí! Você vem aqui, Fadinha, é uma coisa fácil! Só esquentar! E você não vai quebrar de novo, não, hein? Não, agora com cana eu acho que não vai quebrar, não! Porque é bicho forte! Porque o cano pra quebrar vai ter que ser bem fraco, né? Aí, ó! Tem uma esquentadinha boa! Vem aqui, ó! Uuuuh! Dale! Pega o outro lado! Esquenta também! Não precisa esquentar muito, não, pessoal! Senão vai ficar ruim até de pouco! Esquenta só um pouquinho! Gente, eu já tava dando esse rodo, Miguel! Como perdido? Já! Meu Deus! Não! Eu falei, eita, Fadinha, agora já só ficou com um! Aqui, ó! Uuuuh! Aí, ó! Bem que você falou! Não esquenta muito, né, Miguel? Se eu esquentei muito, ele já ficou um pouco ruim de entrar! Mas, já... Olha só, Fadinha! Só esperar esfriar! Legal! Quem disse que ia ficar sem rodo pra mim? Olha! Olha! Agora não vai ficar mais! Agora não vai ficar mais! Agora não vai ficar mais! Olha! Ficou um pouco mais! Quebra! Porque, ó! Onde ela põe a mão, é bem onde quebrou! Olha! E justo onde você reforçou, né, Miguel? Olha! Gente, ela tá botando força! Quero ver você quebrar agora! Tá firme! Isso! Não! Tá firme! Tá firme! Agora quebrar agora de rodo, ao invés da vassourinha! Cacar vassoura pelo rodo! Cacar vassoura pelo rodo! Cacar vassoura pelo rodo agora! Tá mais resistente! É! Coisa boa, cara! Olha! Olha! E ela tá fazendo força, hein! Olha! Olha! Pessoal! Só chamar, vamos lá, Miguelzinho, que ele resolve tudo! Resolve tudo! Conserta de tudo um pouco! Tipo... Uma gaga! Uma gaga! É! Isso mesmo! Obrigado, Miguelzinho! De nada! Pelo menos perdi o rodo! Perdi o rodo, né? É, claro! Perdi o rodo! Olha aqui, ó! Não viu! E a imagem que você viu no começo do vídeo foi dessa câmera aqui, pessoal! Que dá visão pra onde a Fadinha tava! Pegou no flaga! Pegou no flaga, era quebrando o rodo! É, né? Tá vendo? Pegou no flaga! Tá baiano, né, Fadinha? É! Essa boa aí, ó! Essa visão!